Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? E quando você vai comer em algum lugar e encontra algo que não deveria estar ali? Vocês não fazem ideia do quanto isso acontece no dia a dia. E graças a Deus nós temos o SUS e a Vigilância Sanitária, que também faz parte do SUS. Senão a gente ia comer muitas coisas bizarras. Então prepara o seu estômago, já toma aí o seu Eupocler, porque vocês vão ver as coisas mais nojentas encontradas em comida. Espero que gostem! Você gosta de cozinhar a sua própria comida ou prefere que alguém faça para você? Você adora jantar naquele restaurante gostoso ou até mesmo naquela rede de fast food do palhaço? As histórias que vocês vão ver agora são reais, você pode achar que não, mas todas elas têm uma prova. Uma mulher engana decidiu parar em um restaurante local para comprar um prato tradicional chamado Tuozafi, no ano de 2016. A mulher fez a maior parte de sua refeição de forma deliciosa. Foi quando ela viu algo estranho. Ela começou a reparar que havia uma coisa em um formato de um pênis. Ela ligou para a polícia, a polícia descobriu que é real. Era um pênis humano empanado. É óbvio que isso aí vai estar censurado, mas você pode ver sem censura junto com algumas outras cenas desse vídeo lá no Sparkle. Se você for até lá, escreva o pênis engraçado que eu vou deixar aqui no coraçãozinho. E no Sparkle, quando a gente pegar 95 mil membros, vai ter o sorteio de um Xbox Series S. O link está na descrição. Imagina só, você vai comer e de repente acha um pênis empanado. No final de 2015, um homem pediu um hambúrguer em McDonald's ao norte da cidade do México. E depois de morder o hambúrguer, ele provou algo estranho e desagradável. Após uma nova inspeção, o cliente removeu nada mais, nada menos do que uma cabeça de rato. Ele supostamente chantageou o McDonald's para não divulgar as imagens nas redes sociais. Mas os trabalhadores recusaram. Posteriormente, ele divulgou as fotos. Elas são facilmente acessíveis e as autoridades fecharam o local. E ele ganhou uma alta indenização. Porque afinal de contas, imagine a doença que ele pode ter pego. Tudo que Van Miegel Heartless queria era um Whopper do Burger King. Porém, a sua viagem acabou sendo um desastre. Em 2007, ao invés de ser recebido com um Whopper suculento, com picles, cebolas, molho. O estudante universitário de Vermont mordeu algo estranho e borrachudo. E não foi o rato borrachudo que ele mordeu. Ele simplesmente encontrou um preservativo desembrulhado em seu sanduíche. Heartless processou o Burger King e eles contra-atacaram. Falando que não haviam provas de que a camisinha foi colocada no hambúrguer. O caso foi resolvido fora do tribunal. Com ambos os lados desistindo de seus processos. Ambos os lados pagaram seus processos. E vida que segue. Afinal de contas, isso pode ter sido falso. E eu acho que é por isso que ele não insistiu. Ou talvez, falta de prova. Ou talvez, alguém que estava muito insatisfeito com tudo aquilo. No verão de 2016, Sherry Luke visitou um clássico restaurante de fango fito, em Roma. E pediu uma refeição com peito de frango frito. Por sinal, um frango fritinho com cheddar, cara. Nossa senhora. Enquanto comia seu frango, ela descobriu que parecia ser um rato frito. O gerente ofereceu devolver o dinheiro de Luke. Se ela devolvesse a comida. Mas ela se recusou. Ela postou isso em todas as redes sociais. E a empresa determinou que o rato provavelmente era um pedaço de carne de órgão que escapou do processamento. Mas adivinha só. Ela processou. E ganhou o processo. Porque afinal de contas, imagina você comer um rato frito achando que é frango. Imagina o absurdo, mano. Imagina quantas coisas que o rato não pode te passar. O rato não é um bicho limpinho. A não ser o rato doméstico. Mas o rato de esgoto, meu amigo. Ele carrega doenças bizarras. Em 2009, o viajante alemão Axel Sandsklaus jantou no restaurante Boo & Beer dentro de Hardoff Astoria Hotel em Nova York. Nome difícil, né? Ele pediu um bife acompanhado de espinafre. E de acordo com Sandsklaus, ele percebeu um gosto muito estranho. O culpado acabou achando um OB escondido dentro de sua refeição. Ele usou o conhaque para desinfetar a boca antes de correr para o banheiro, onde vomitou. Enquanto Sandsklaus alegou que o médico do pronto-socorro viu aquela noite, achou aquilo que era um tampão usado. Cara, um tampão usado. Ele literalmente comeu carne com menstruação. E o mais louco disso tudo é que ele processou o hotel e hoje o processo está no seguinte pé. Estamos conduzindo uma investigação interna, mas temos razão a acreditar que as circunstâncias que envolveram esses incidentes são suspeitas. E não temos a liberdade de fornecer qualquer detalhe adicional. Resumindo a história, o cara comeu uma carne mal passada, porque ali só tinha sangue. Era Halloween e uma garota queria comer um wrap de frango. E adivinha só, em 2015, Cordelia Bunkley, de 10 anos, enfrentou isso. Ela e seu pai comeram McDonald's em Flintster, no North Wales, quando ela deu uma mordida em seu envoltório de frango com chili doce. E percebeu que tinha, simplesmente, um sapo de fucking 10 centímetros de comprimento. O Sr. Bunkley ligou para o McDonald's, que ofereceu o dinheiro de volta se ele devolvesse o sapo. Temendo o envenenamento por Salmonella, os pais de Bunkley seguraram a amostra enquanto o McDonald's solicitava o sapo para teste. E adivinha só, mais um processo ganho contra o McDonald's. Ana Aylaia afirmou que encontrou um dedo humano em sua xícara de chili. No entanto, foi descoberto que era uma fraude. Mas adivinha só, o dedo era real. Ela chegou com um dedo humano pré-cozido e colocou na sua própria comida para processar. E adivinha? Pegou o dedo emprestado do marido de uma amiga que perdeu em acidente de trabalho. Vocês acham que esse tipo de falcatrua não existe? O alvoroço inicial do incidente colocou um grande escrutínio público na rede de hambúrgueres. E quando tudo isso foi descoberto, as autoridades colocaram Ayala e seu marido atrás das grades. Porém, o dano já estava feito. Porque imagina só, quem voltaria a comer esse lugar depois disso? Outra coisa estranha que aconteceu foi em novembro do ano 2000. Caterina Ortega visitou o McDonald's em Newport's e saiu com o pedido de asas de frango frito. Enquanto ela comia, ela encontrou a cabeça inteira de um frango frito. O gerente do restaurante ofereceu um reembolso total se ela devolvesse a cabeça de frango. Mas ela preferiu postar as fotos nas redes sociais. Os advogados de Ortega se recusaram a abrir um processo. O FDA explicou que cabeças de um frango não é um objeto estranho quando encontrado em uma caixa de frango. Porque afinal de contas, ela pediu o frango frito. E a cabeça do frango também faz parte. Isso me lembrou um cara aqui no Brasil que pegou, colocou um cabelo no sanduíche. Vocês lembram disso? E na verdade, ele foi tentar pegar o dinheiro de volta. Só que a farsa caiu por terra porque o dono do lugar que fazia o sanduíche era careca. E não tinha como ele ter pelo na cabeça. Isso aconteceu no Brasil, tá? Você acha que o Brasilzão não é desse jeito, meu amigo? O Brasil não é pra iniciantes. Um homem encontrou um parasita no seu robalo. Em 2014, ele comprou alguns robalos em Morrison, em South Wales. E do nada, encontrou um parasita. Embora o piolho não seja uma ameaça para humanos, ele acabou processando. E ganhou o processo. E ele disse que nunca mais comeria peixes naquele lugar. E por último, foi uma mulher que encontrou uma lagarta em um sanduíche no McDonald's em 2015. Imagina só você pedir um Big Mac e você ganha uma lagarta Mac. Qual caso te achou mais estranho? Se você gostou, ativa o sininho aí, senão a próxima vez que você bordeu um hambúrguer, vai ter um pé de rato lá dentro. E claro, deixa o like. Se você viu o vídeo até aqui, escreva comidas estranhas do McDonald's. Tenha uma ótima noite. Minhas crianças.